Eu sou Miriam Goldenberg, antropóloga, professora titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro e hoje aqui na Unibis eu falei sobre a invenção de uma bela velhice para um público super gostoso, participativo, que o tempo todo ria e perguntava e participava de uma forma muito bacana. E o que eu falei de mais importante foi sobre as diferenças entre homens e mulheres no envelhecimento, como é importante ter um projeto de vida, o equilíbrio entre segurança e liberdade, o papel da família, mais importante ainda o papel dos amigos e das amigas, a importância de dizer não e também de rir muito mais. Eu acho que o público se identificou bastante, eu vi muita gente anotando as coisas que eu dizia e eu espero que as pessoas aprendam não só a ter uma bela velhice, mas o mais importante do que ter uma bela velhice, a ter uma bela vida. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto